Salve rapaziada, então ó, vamos fazer o seguinte, enquanto você deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, deixa uma contribuiçãozinha aqui nesse QR Code, qualquer valor, dois contos mano, se pô, pensa comigo, 300 pessoas vão ver esse vídeo, 200 pessoas vão ver esse vídeo, se cada uma pegar, apontar o celular pra câmera e deixar dois contos, cara, já resolve muitos problemas da minha vida mano, já resolve muitos e muitos problemas da minha vida, então me ajude, é o que eu peço a vocês, beleza? E óbvio, apostem na KTO, se inscrevam no canal, lembrando que a casa de apostas mais confiável do Brasil é KTO e a gente tem o código de desconto lá, que é o código 3 pontos, mas eu quero começar esse vídeo, cara, analisando um lance, tá? É, em parceria com a NS Sport, a gente conseguiu que eles cedessem as imagens na legalidade, então, calma aí, calma aí, calma aí, que eu quero começar analisando esse lance do início Então a gente vai poder analisar esse lance pra falar de coelho e de canopio Eu quero que vocês prestem muita atenção Eu vou sair da tela, mano, pra ficar mais fácil, tá? Eu, eu vou sair, não, calma, não era isso que eu queria, deixa eu voltar aqui E eu, não, vou sair da tela porra nenhuma também É, presta atenção, olha pra tela O Zé Ivaldo pega a bola, tá? O Zé Ivaldo tem aqui uma característica do jogo que é interessante Porque o volante na frente do Zé Ivaldo, acho que é o Fernandinho, ele tá marcado E o Zé Ivaldo tem dois jogadores do meio campo do Maringá Se posicionando pra que essa bola não chegue nessa zona central Algo que o Atlético teve muita dificuldade de fazer a bola chegar em Terence e Vitor Bueno Então você percebe os pontos por dentro, tentando pegar os nossos volantes E os volantes dele por dentro também, evitando que a bola chegue nos meios Então era um contexto muito difícil ali no jogo contra o Maringá O Zé pega a bola O Zé acerta um belíssimo passe de ruptura Quebra uma linha de pressão e se eu não me engano quebra duas Ó, não, quebra uma linha só O Eric, eu acho que baixa aqui, recebe a bola Toca no coelho Agora começa o show Olha o charme dessa jogada E presta atenção no camisa 14 aqui, um pouquinho em cima de mim Ah, em cima de mim Não, sério, um pouquinho aqui em cima de onde eu tô Atenção no Canop E atenção no coelho aqui Coelho pega a bola, vai pra cima Vai pro um contra um Trouxe a bola pra dentro, foi num contra um Olha a defesa extremamente posicionada Da equipe do operário E olha o movimento de facão do Canop Um movimento que já decidiu o primeiro jogo contra o Maringá Um movimento que já tinha nos ajudado contra o Arucu O Pablo faz o pivô e o Canóbio tenta atacar a profundidade O Canóbio faz o passe do coelho de entrar Ou seja, o Canóbio consegue receber essa bola O Canóbio faz bem o pivô, dá no Terange Capacidade de diálogo show Encontrou o companheiro O Terange dá no Pablo Pablo finaliza A bola volta quase pra entrada da área O Terange, o coelho pressionado aqui Com, assim, dois marcadores aqui na frente Ainda tinha o goleiro Ele acaba tentando tirar muito Bate pra fora Tá? Belíssima jogada do Atlético Talvez coletivamente a jogada mais legal Do jogo nesse sentido Dos jogadores se encontrarem Dos jogadores se conectarem Do Atlético conseguir fazer o jogo acontecer Novamente a enfiada de bola Do coelho pro Canóbio Terange pro Pablo Pablo na trave Volta no coelho Quase sai um gol Eu acho que tem algumas jogadas Principalmente no Campeonato Paranaense Que é esse laboratório Que são jogadas mais importantes Tá? Escreve o que eu tô falando pra vocês São jogadas mais importantes do que o gol Porque o gol do Alex Santana, por exemplo Mostra a capacidade de competir do Vitor Roque Mostra a capacidade de chegar na frente do Alex Santana Mostra a capacidade de finalização do Alex Santana Foda Mas essa jogada aí, cara É jogada fina É jogada que na temporada passada a gente não fazia É jogada que na temporada passada Era muito difícil ver o Atlético apresentando esse futebol De toques curtos Dos jogadores se movimentando Se aproximando Então tem valor aí O que eu quero dizer pra vocês É que tem valor aí E por que eu trouxe essa jogada? Porque depois do jogo Pra variar Eu fui entrar nas redes sociais, né? E era uma enxurrada de crítica Era uma enxurrada de crítica A Coelho Era uma enxurrada de crítica A Vitor Bueno Era uma enxurrada de crítica A Canóbio E assim As críticas ao Vitor Bueno Eu acho que elas são completamente reais, tá? Mas tudo bem Mas as críticas a Coelho e Canóbio Eu acho que falta um pouquinho de interpretação dos jogadores Do que eles podem te entregar O Canóbio não é o ponto habilidoso que vai pra cima E vai fazer um lance lindo Pra torcida levantar E dar assistência pro centroavante O Coelho não é o cara que vai ficar Acertando todos os lances que ele tenta Não vai ser o cara habilidoso Posicionalzão ali Que vai receber a bola Parar, tocar Canóbio e Coelho São dois jogadores jovens São dois jogadores extremamente intensos São jogadores que Eles vivem muito o jogo Porque o jogo de futebol É um eterno alto e baixo Em algum momento você vai estar sendo dominado Em outro momento você vai dominar Em algum momento você vai estar Atacando Em outro momento você vai estar defendendo E eu acho que eles Entendem muito bem Essas fases do jogo, né? São jogadores que recompõem bem A gente fez um vídeo falando Semana passada Da humildade que Canóbio e Coelho Eles demonstram de ser Os caras da recomposição De ser os caras da pressão De ser os caras que marcam Mais desse sistema ofensivo E não se incomodam nada com isso Então eu acho que a gente tem que valorizar Esse ponto de Se propor a fazer um trabalho sujo Desses dois caras Mas são jogadores que tem Características muito bem específicas Características muito legais De se ver Características muito legais De se acompanhar O Canóbio Saiu super criticado Porque não tratou mal a bola E eu vou contar um segredo pra vocês O Canóbio pode tratar mal a bola E fazer um bom jogo O Canóbio Ele é um cara Que ele recupera a bola Numa segunda linha de pressão Do Atlético E transiciona E deixa O time adversário Correndo pra trás Totalmente desorganizado E bota o Atlético Pra atacar de maneira mais rápida O Canóbio é um cara Quando tá saindo A bola do time adversário Ele pressiona Ele incomoda Ele não deixa Ter fluidez Na saída de bola O Canóbio Quando tem um chutão Do Atlético É aquele cara Que vai lutar Até a última bola Pra pegar essa bola E tentar gerar alguma coisa Como aconteceu no primeiro tempo Contra o Maringá Uma bola Que rola o chutão O lateral do Maringá Fica meio perdido O Canóbio Pressiona Rouba Chega na linha de fundo Cruza E corta o cruzamento Então assim O Canóbio Ele tem defeitos É um cara Que é Realmente Não é o mais habilidoso Do mundo Mas ele Funciona muito bem Pra equipe E ele se propõe A funcionar Pra equipe Eu acho que é um dos Grandes expoentes Do que o Paulo Turra Fala De pensar mais No nós Do que no eu E o Canóbio Se doa O tempo todo A jogada que eu mostrei É um exemplo disso O Canóbio Tava como ponta direita Ele não precisava Ir lá pra esquerda Mas é um cara Que se propõe A se movimentar O suficientemente Pra estar no lugar certo Na hora certa O Lace do gol Foi a mesma coisa Muita gente precisa Entender o Canóbio E a mesma coisa Com o Coelho O Coelho foi lá Perdeu pênalti Tudo mais Mas olha como O Coelho Ele entrou no jogo E mudou a cara Mudou a movimentação Mudou a dinâmica Do ataque do Atlético Era um Atlético Muito mais leve Era um Atlético Mudando muito mais posição Era um Atlético Chegando muito mais fácil A algum adversário Muito graças ao Coelho Porque como a gente viu aí A intenção do Maringá Era congestionar Uma faixa central E o que a gente Foi lá e fez A gente começou A atacar pelos lados E adivinha Deu certo Não só com o Canóbio E o Vitor Roque Teve uma Assim Uma importância Gigantesca Na vitória Mas por exemplo O primeiro gol Que é o gol Que destranca o Maringá É um Vitor Roque Que corre pelo lado Mas é um Canóbio Que se bota dentro da área Ah perdeu o gol Mas o lance Tem sequência ali Porque o Canóbio Tá dentro da área Não necessariamente O Canóbio Teria que estar ali Sabe Então assim Eu ainda acho que O pessoal Não buscou interpretar O que o Coelho E o que o Canóbio Podem entregar Movimentação Um ataque mais leve Um ataque que ataca Mais espaço O Coelho é um cara Mais de drible O Canóbio é um cara Mais de pressão O Coelho é um cara Que pode trabalhar Um pouquinho mais por dentro O Canóbio Ele é extremamente Tático na recomposição O Coelho também Ajuda na recomposição O Canóbio Ele sabe explorar Muito bem os espaços E do ataque Até quando não tem espaço Como a gente viu Eu acho muito errado Depois de Um bom jogo Tanto de Coelho E de Canóbio Eles saírem tão criticados Tô tentando apresentar pontos Pra vocês Na próxima partida Ver o que o Canóbio Tá fazendo Ver o que o Coelho Tá fazendo E começar a ver valor Porque eu acho que Muito do que o Coelho E do que o Canóbio Fazem Não é visto valor Porque existe uma Assim É Uma falta de visão Que aquilo pode ser Importante Sabe Mas eu vou contar Um segredo pra vocês Tanto o Coelho Como o Canóbio São muito importantes Pro Atlético Tanto o Coelho Quanto o Canóbio Foram muito importantes Na vitória contra o Maringá E vão continuar Sendo utilizados Talvez pra comissão técnica Faça mais sentido Ter dois meias E um ponta Nesse momento Mas vai chegar Algum momento Que a gente vai precisar Ter esses dois pontos E que bom Que é Coelho E Canóbio Jogadores que não Chegaram prontos Jogadores que não Chegaram perfeitos Mas jogadores Que vem crescendo Vem amadurecendo Vem evoluindo No Atlético Tem muito evoluir? Tem Mas eu acho Que eles estão No lugar certo O Atlético É um clube capaz De desenvolver jogadores E No momento Que o clube Tá hoje Vivendo um momento Muito especial Na temporada E sonhando Mais a frente Também Ter Coelho De Canóbio Nesse processo De crescimento Eu acho muito importante Tá? Quero deixar isso claro Tamo junto Então é nóis Tchau